Música O Jornal do Amapá é o espaço para as informações mais importantes do dia. Os principais fatos da capital e do interior do estado passam por aqui. Você também vê as notícias que movimentam a tarde e o início da noite nas cidades. O Jornal do Amapá traz denúncias exclusivas e busca com foco na política, economia, saúde e educação cobrar as providências das autoridades envolvidas. Além disso, a previsão do tempo, que mexe tanto com a rotina da região norte, tem lugar de destaque nas edições. De segunda a sábado, às 7h10. Música Música Música